Mais um trecho da M070 está pronto. A rodovia vai ser duplicada até Manacapuru. A obra foi entregue hoje pelo governador interino. O trecho duplicado vai do quilômetro 21 ao 35. É uma boa parte da rodovia que liga Manaus, Ayranduba, Manacapuru e Novo Airão. Agora faltam cerca de 50 quilômetros. A liberação do trecho foi marcada por uma solenidade, com direito a fanfarra, presença de autoridades e discurso do presidente da Assembleia em tom de despedida, já que o governador deve retornar à presidência da casa. Davi Almeida fica no cargo de governador interino até o dia 10 deste mês. Além de duplicar esse trecho da rodovia Manoel Urbano, o governo também recuperou jamais do 1 e do Janauari. Em quatro meses nós estamos entregando 14, 15 quilômetros dessa rodovia duplicada. Já foram iniciadas as obras da construção da ponte lá sobre o rio Ariaú e é esse o legado do nosso trabalho e da nossa administração. A população está muito feliz. Para produtores rurais dessa região, a pavimentação ajuda a escoar o que é produzido. Dá para escoar a produção, o que é produzido aí dentro? Dá, dá, sim senhora. Quando chovia ficava muito difícil? Ficava, ficava. Quem planta nessa área abastece mercados e feiras da capital. Agora o Esporte, o Jornal em Tempo, exibe hoje, amanhã, duas reportagens especiais sobre o judô. Na primeira, a gente vai ver que um projeto social tem mudado a vida de jovens atletas e o futuro do Amazonas no judô nacional. É assim que tudo começa. São jovens atletas que aprendem desde cedo a disciplina. Porque a gente aprende autodefesa, se defender e disciplina. Tão novos, mas exigidos como se fossem adultos. O esporte é assim. Seu Max, pai de Camila, cobra muito da filha. Ela, às vezes não quer, não, a gente vai. Eu estou cansado, a gente vai. Ele quer o melhor para mim. É como eu gosto de judô, ele quer sempre vir no meu pé, para eu continuar nesse meu sonho, não desistir antes da hora. O projeto social funciona na Associação Barbosa de Lutas Esportivas. O espaço é cedido pela família Barbosa, que se dedica ao judô. O pai, o seu Antônio, é o professor. Os filhos, Rafaela, Rafael e Raifã, são campeões. Mas, além deles, o Amazonas tem outros destaques. Na parede, a palavra em japonês significa judô. É um lembrete, é a origem deste esporte que vem do Japão. E mesmo tão longe de lá, aqui no Amazonas, tem atleta da terra, de olho puxadinho, indo muito bem no esporte. E o olhinho puxado aí, intimida alguma coisa? Eu acho que sim. Os japoneses têm tradição milenar, né, que são bons na luta, né? Você sabe disso? Sim, o Japão é o berço do judô, né? Então, é de lá que veio, que as pessoas devem ficar. Ela tem só 18 anos, mas um currículo extenso. Já competiu no Brasil e em vários países. A conquista mais recente foi o Campeonato Brasileiro de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia. Estamos aí na expectativa de uma futura convocação, né? Quem sabe daqui a mês que vem saia a convocação dela para o Mundial Sub-21. Nesse processo de conquistar medalhas, títulos, a presença da família é imprescindível. O que representa para o senhor ter uma filha campeã como a Maria Taba? Ah, mas é um motivo de muito orgulho, né? Desde criança ela se contava bem. Nós somos muito orgulhosos dela. Cada medalha que ela chega em casa, como que é? É uma festa, é uma alegria só. Aqui tem espaço para a inclusão de jovens carentes no esporte. Eu acho que os projetos sociais, quando ele é bem desenvolvido, principalmente, ele consegue alcançar a família dos meninos. Aqui os custos são reduzidos. O treino é gratuito. A chance de ser alguém na vida tem sido bem aproveitada. Ana Júlia disputou a terceira competição nacional da carreira. Foi há um mês na Bahia. O brasileiro de judô e trouxe medalha. Sem treino, né? A gente não consegue nada. E treinando todo tempo, todo dia, aqui e em outra academia, né? Pela federação. E se dedicando. O máximo que eu pude, eu fiz. Emerson também se destacou. E exibe com orgulho a medalha. Qual é que é o seu sonho na luta? Me tornar um dos maiores judokas do mundo. Tem nada muito pra isso? Bastante. Até quem ficou fora dos primeiros lugares, teve o trabalho reconhecido. João deu o golpe que chamou a atenção de todo mundo na competição. Eu segurei aqui, depois segurei aqui. Aí depois ele foi pra eu... Eu dei lá. Você treinou muito esse golpe aqui? Não. Eu treinava um pouco. Mas eu lá, chegando ao campeonato, eu pensei em fazer. Eu lembrava dos golpes. Aí eu entrava. Deu certo? Aí deu certo. Aí eu ganhei. O resultado positivo deixa os pais orgulhosos. Mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde, a falta de apoio vai pesar. Eu acho que vai chegar uma época que vai ficar bem difícil de poder viajar sem apoio de patrocínio ou algo assim. Os atletas são persistentes e fazem da dificuldade combustível para conquistar vitórias. Amanhã a gente vai mostrar como o judô vem sendo trabalhado em escolas particulares. Olha, e o governador eleito, Amazonino Mendes, do PDT e o vice, Bosco Saraiva, do PSDB, foram diplomados agora há pouco no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A diplomação dos candidatos eleitos ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes e Bosco Saraiva está acontecendo nesse momento aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. Esse diploma expedido pela Justiça Eleitoral é necessário para que os eleitos assumam os cargos. Muitas autoridades estão aqui presentes nessa cerimônia que começou às cinco e meia da tarde. Agora um assunto bem comentado aqui foi a mudança do secretariado. A cúpula de segurança, por exemplo, está confirmada. O vice-governador Bosco Saraiva confirmou que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública e como secretário-executivo adjunto da SSP, assume o coronel Amadeus Soares. Como delegado-geral de Polícia Civil, Mário Henno Brito, o atual diretor do Departamento de Polícia do Interior. Agora outras mudanças devem acontecer sim a partir de hoje. E logo que vai acontecer, principalmente no secretariado, elas devem ser anunciadas. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você.